Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 2 de maio. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Torneio de pesca esportiva começa nesta quinta-feira com a atração de Jads e Jadson. O prefeito Ângelo Guerreiro confirma que empresa responsável pela manutenção da iluminação pública deixa a desejar, mas que PPP vai melhorar o serviço de iluminação pública na cidade. O CREAS estará presente no torneio de pesca esportiva. E motorista que atropelou o bombeiro e matou o militar em Três Lagoas é condenado a 20 anos de prisão. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Daqui a pouco vamos falar de homicídio, também violência doméstica, onde mulher precisou pular de janela de apartamento para fugir de agressor e luta para manter a gravidez. Daqui a pouco todos os detalhes dessas e outras ocorrências do setor policial, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nesta quinta-feira vamos falar de esporte, vamos falar de natação, porque a equipe de Três Lagoas conquistou quatro medalhas. Dois atletas em destaque. Daqui a pouco eu conto em detalhes. Quem chega agora com o seu destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RECN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre suspeitas de agressão a crianças em centros de educação infantil aqui de Três Lagoas. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RECN Notícias. A Polícia Rodoviária Federal iniciou várias ações na BR-262 e 158 referente à campanha Maio Amarelo. Já já eu trago todas as informações sobre esse assunto. Seis horas e trinta e quatro minutos agora, seis e trinta e quatro. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quinta-feira aponta calor intenso na região oeste de Mato Grosso do Sul. O céu fica ensolarado e não há probabilidade de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima poderá chegar a 39. Em Paranaíba, a mínima é de 21 e a temperatura máxima de 35 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 24 e máxima de 37. Inocência tem mínima de 22 graus e a máxima de 34. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 26 e a máxima deverá ser de 36. Seis horas e trinta e cinco minutos. Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa no ar desta quinta-feira? Quinta-feira. Pós-feriado, né? Já está confusindo minha cabeça. Estou ficando assim, ó. Feriadinho no meio da semana. A gente acha que é segunda. É. Foi um feriadão gostoso aí no meio da semana aí. Mas foi bom para recarregar as energias aí. Quinta-feira com manhã de 23 graus aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar em torno de 78%. E vamos lá, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas. E já vemos ele já despontando, reinando. Um sol maravilhoso vindo aí para esse dia. E com certeza vai ser quente e sem chuva, né, Ana? Exatamente, Totó, viu? A provisão é de calorão para esta quinta-feira, pós-feriado do Dia do Trabalhador. Prepara-se, viu, gente? O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu, inclusive, ontem à tarde, um novo alerta de calor intenso para todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O aviso de classificação vermelha é de perigo potencial, tem validade até o fim da tarde de sábado, agora dia 4. Desde o último dia 27, Mato Grosso do Sul enfrenta uma onda de calor fora do comum para o período. Com temperaturas típicas de verão, as previsões indicam aumento de 5 graus acima da média estabelecida em anos anteriores. Ainda de acordo com a meteorologia, a condição se estenderá até pelo menos o dia 10 de maio. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as temperaturas acima da média ocorrem devido à atuação de uma alta pressão atmosférica em vários níveis da atmosfera. Este sistema meteorológico atua como um bloqueio, inibindo a formação de nuvens e chuvas em grande escala. Aliado a este sistema, os ventos intensificam o ar quente e seco sobre o estado. O calor acima da média e a presença do ar seco trazem impactos na vida da população e algumas recomendações são essenciais, como beber bastante líquido, umidificar os ambientes e, quando possível, evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. É a recomendação por conta deste calorão. Olha aí, até o final da tarde de sábado está valendo esta recomendação do IMETE em relação a essa onda de calor, gente. É muito quente, está 5 graus acima da média e até o dia 10 de maio, Mato Grosso do Sul vai vivenciar essa onda de calor. Viu, Antônio Luiz? Estamos quase se aproximando aí do inverno e está esse calorão, hein? Pois é. Coisa louca, hein? Pois é mesmo, o outono é caracterizado por clima mais ameno, né? Um friozinho e tudo. Mas nós estamos no centro-oeste, nós estamos em Três Lagos e aqui o que a gente sente mesmo é calor. Ontem, conversando com uma pessoa lá de Santa Catarina, ela estava falando lá que estava em torno de 20, 23 graus naquele momento e aqui a gente estava experimentando já 33 graus. É incrível a diferença, né? E sem contato, eu estou aqui lá em Santa Catarina, você viu no Rio Grande do Sul a situação tempestada. Exato, chuva, muita chuva. O alagamento, pessoas desabrigadas, bem contrário daqui, né? A diferença de um estado para o outro, né? Muito grande. De uma região para a outra. 6 horas e 38 minutos agora, 6 e 38. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos saber das principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas, neste feriadão, nessas últimas 24 horas. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo já chega trazendo informações para a gente. a respeito de um homicídio, mais um homicídio registrado aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto e a polícia segue investigando este caso. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. SIG, setor de investigações gerais, terceira delegacia de polícia civil, estão à frente do caso na tentativa de elucidar esse crime que ocorreu ontem, Ana. Não no período da madrugada, mas foi descoberto no decorrer do dia. De acordo com as informações preliminares, a propriedade ali na rua C, no bairro Vila Virgem, teria sido invadida pelo homem de 24 anos, identificado como Josué Abinadibi, que estava em uma conveniência durante a madrugada, bebendo, quando houve um desentendimento e uma pessoa teria corrido atrás dele com um revólver calibre .38 disparando. Os disparos teriam iniciado ainda na conveniência. Josué, que foi alvejado com um tiro nas nádegas e o outro também no peito, correu pelas ruas do bairro na tentativa de fugir do atirador e procurar abrigo na residência onde ele vivia com a família ali nas proximidades. Temendo por ser alcançado pelo atirador, ele invadiu uma casa que teria ali próximo a 50 metros, aonde não tem muro, não tem portão, e tentado se esconder no fundo dessa residência. Lá, Josué acabou indo a óbito e só foi descoberto o corpo no decorrer do dia, por volta de 8 da manhã, quando o proprietário da residência abriu a porta e viu a vítima caída no solo, já em estado de rigidez cadavérica. O SAMU, a Polícia Militar, foram chamados no local, fizeram ali um trabalho preliminar de isolamento e a Polícia Civil passou a investigar o caso. A Polícia Civil acredita que Josué teria se desentendido com alguém a qual já teria algum tipo de rixa anterior e, naquela noite, a discussão entre ambos acabou se acirrando e Josué acabou indo a óbito após ser alvejado pelos disparos de arma de fogo. O caso foi registrado como homicídio qualificado e, é claro, por meio de emboscada. A Polícia Civil agora tenta pegar imagens do circuito interno da região, testemunhas que possam relatar o que aconteceu, como aconteceu e a motivação para ser descoberto pela Polícia Civil. Investigação essa que já começou a partir de ontem mesmo, Ana. Feriado, o SIG foi até o local para pegar informações com familiares, testemunhas e a gente está acompanhando a Polícia Civil na tentativa de elucidar esse crime de homicídio em Três Lagoas, fazendo maio começar com esse número trágico, Ana. Lamentável, né, Alfredo? Um jovem ainda, um jovem. A gente tem visto muitos homicídios acontecendo envolvendo pessoas jovens em Três Lagoas. É claro que a polícia vai investigar mais esse caso e a gente vai conseguir entender melhor o que tem acontecido, mas a gente lamenta muito pelos familiares, os pais, né, os familiares que sofrem muito com tudo isso que tem acontecido. E a gente não sabe ao certo o que teria acontecido, mas muitos desses crimes estão ligados à questão de drogas, enfim, a outros crimes, desavenças e a família que sofre com tudo isso, né? Infelizmente, Ana, a família que paga o preço maior, que é o do luto e da saudade, porque querendo ou não, há família que sofre com a perda desse ente querido. Mas, infelizmente, como você bem disse, a droga está ligada diretamente e indiretamente nesses casos. Pode não ser por conta de dívidas, pode não ser por conta do uso do entorpecente, da pessoa fazer a invasão de propriedades e furto, ou seja, por motivo de brigas, onde a pessoa, em rodas de colegas ali onde faz o consumo de entorpecentes, acabam fazendo rixas com outros grupos e acabam se desentendendo. Infelizmente, a gente vê que crimes como esse, Ana, estão ligados diretamente a drogas. A Polícia Civil fez uma operação no início dessa semana, a operação chamada Combate, onde foi pego aí oito pessoas, quatro delas presas em flagrantes por tráfico de drogas, posse de arma de fogo, pessoas ligadas à venda de entorpecentes, aonde bocas de fumo foram fechadas. Bocas de fumo essa que servem para alimentar pessoas, para prendê-las no vício, para que elas continuem dando prejuízo, dor de cabeça para os familiares, para as pessoas de bens. E a gente vê que essas pessoas acabam partindo, às vezes, para agressões contra os usuários de entorpecente por conta da sensação de insegurança. A polícia que trabalha 24 horas prendendo essas pessoas, levando para a delegacia, mas por conta da lei Branda, eles acabam indo para a rua, as pessoas acabam se sentindo inseguras e acabam partindo para a agressão. A gente vê que, assim, o número de violência vai aumentando, trazendo a sensação de insegurança, impunidade e fazendo com que a sociedade acabe se inflamando e tornando aí cada vez mais violentando. Exatamente. A gente segue acompanhando esse caso, esse homicídio registrado em Três Lagoas. Provavelmente, a polícia logo deve elucidar mais esse caso. Bom, Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência lamentável, que é de violência doméstica. Um homem espancou uma mulher grávida e a vítima se jogou aí, inclusive, do apartamento para fugir dessas agressões e acabou internada. Isso aconteceu aqui em Três Lagoas, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Ontem, enquanto uma guarnição da polícia militar era chamada para poder acompanhar esse caso de homicídio, outra foi chamada no hospital auxiliadora, onde uma mulher deu entrada, gestante de dois meses, estava com várias lesões por conta de uma violência doméstica. E para os policiais, ela contou que o marido teria acessado o quarto do apartamento onde eles exigiam, partido a agredi-la com socos, chutes e ela, para escapar de ser morta dele, acabou pulando da janela do apartamento e foi socorrida por populares que chamaram o SAMU. A mulher foi levada ao hospital com várias lesões e, segundo o que pudemos apurar nas redes sociais, ela está sendo medicada para poder manter, segurar essa gestação, já que, além de ser de risco o início de gestação, as agressões acabaram colocando um pouco a mais do grau de risco nessa gravidez a qual essa mulher está tendo por conta das agressões sofridas. O agressor, é claro, fugiu. A polícia faz agora uma caçada para tentar procurá-lo. A DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, que volta ao expediente normalmente hoje, já estará cuidando desse caso que foi registrado pela Polícia Militar na DEPAC, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e cidadão ex que será chamado para poder prestar esclarecimentos, Ana. Lamentável, né, Alfredo? A gente lamenta muito mais esse caso de violência doméstica, ainda mais se tratando de uma mulher grávida, viu, gente? Muito triste mesmo. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Alfredo Neto trazendo aí as ocorrências do setor policial das últimas 24 horas. Daqui a pouquinho o Alfredo volta para falar de furto, viu, gente? Furto registrado aqui em Três Lagoas. São 6 horas e 47 minutos, 6h47. E olha só, gente, com o objetivo de reduzir os números de acidentes e mortes nas estradas do país, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, iniciou a campanha Maio Amarelo 2024 em defesa da segurança viária. De acordo com a PRF, a campanha envolve todas as 27 superintendências e mais 150 delegacias aqui em Três Lagoas. A campanha teve início nesta terça-feira. O repórter Sidney Cardoso, ele tem mais informações para a gente a respeito desta operação da Polícia Rodoviária Federal, que iniciou, então, a campanha Maio Amarelo em defesa da segurança viária. Sidney? A Polícia Rodoviária Federal iniciou a campanha Maio Amarelo 2024 com ações na rodovia BR-262 e 158 em Três Lagoas. E eu estou aqui com o coordenador da PRF, José Torres, que vai falar mais sobre essa campanha para a gente. José Torres, que tipo de ações vão ocorrer nas rodovias de Três Lagoas durante esse período? Durante o mês de maio, há uma intensificação maior na conscientização do trânsito seguro, o trânsito é vida. Então, nós começamos com o cinema rodoviário. São ações que é passado o vídeo, é dado ali uma exposição de segurança aos usuários da rodovia. E essa campanha, ela não abrange não somente os motoristas, mas também os passageiros e também os pedestres. Estamos com ações durante todo o mês voltadas em empresas, escolas, órgãos públicos e outras parcerias, dando aí essas ações, conscientizando a respeito da segurança no trânsito, que é a responsabilidade de todos nós. Tem sido eficaz essas campanhas educativas? Sim, tem alcançado um público bastante abrangente e esperamos que isso reflita nos trechos onde nós temos fiscalizado e também teremos comandos específicos em pontos estratégicos, onde tem aumentado ou tem ocorrido acidentes, tanto na questão da velocidade, ultrapassagem proibida e a questão das abordagens, utilizando os aparelhos de etilômetro. Aí, continuando com o trabalho, se beber, não dirija. Na região de Três Lagoas, quais os principais problemas que os agentes têm registrado nas rodovias? Olha, na nossa rodovia nós não temos um ponto fixo. Nós trabalhamos desde Selvilha até Pauliceia e aqui de Castilha até Ribos do Rio Pardo. Nós procuramos trabalhar em todo o trecho, principalmente com as grandes empresas que têm os caminhões com dimensões excedentes, aí que é um transtorno no nosso perímetro urbano, que nós temos trabalhado aí para trazer um trânsito seguro aí para todos aqueles que estão transitando pelas rodovias federais. Ok, José Torres, muito obrigado pelas suas informações. Só reforçando que a campanha vai durar durante todo o mês de maio e é com foco para conscientizar os condutores para evitar acidentes nas rodovias. Eu volto com vocês, aos estúdios. Obrigada, Sidney. É muito importante esse trabalho nessas operações, essas fiscalizações, realmente para se evitar acidentes e, consequentemente, mortes ocasionadas por conta de acidentes aí no trânsito. 6 horas e 50 minutos, 6 e 50, e atenção motoristas, condutores. Olha só, a Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria de Infraestrutura, informa que o acesso ao hospital regional estará interditado devido a obras de reforma na rua Paralela BR 158, nos dias 2 e 3 de maio. Durante esse período, a rota alternativa é entrar pela rua Jaci Paraná e seguir pela rua João Montalvão. A administração pública solicita atenção especial dos motoristas, motociclistas, dos condutores, de um modo geral, que transitam aí por essa região, pois haverá a abertura de uma vala e vai ter muitos maquinários ali no local, pessoas trabalhando. Então, atenção vocês que trafegam com frequência aí por essa rua paralela, a BR 158, que dá acesso ao hospital regional. A partir de hoje, hoje e amanhã, essa rua estará interditada e a Prefeitura orienta, então, para que os condutores utilizem rotas alternativas. No caso, a Jaci Paraná, aquela rua que sai ali no final do Paranapungá, e também a rua João Montalvão, também ali no bairro Paranapungá, por conta da interdição dessa via que dá acesso ao hospital. Seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois. Gente, nós temos recebido tantas reclamações a respeito de iluminação pública, né? Constantemente os moradores mandam para a gente vídeos aí mostrando escuridão. Inclusive, eu recebi um vídeo do Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, ele que filmou, inclusive, ali a circular da Lagoa Maior, a pista de caminhada. Gente, anteontem, estava às escuras. Tudo escuro ali, a pista de caminhada, não só na Lagoa, mas em outros pontos da cidade. Moradores reclamam constantemente de lâmpadas queimadas. Nesta semana, nós já mostramos aqui, semana passada, relatos de moradores reclamando a respeito de ruas escuras. Na circular da Lagoa Maior, nesta semana, também estava o Breu. Não sei se já arrumaram ontem, né? Foi feriado. Não sei se a empresa responsável pela manutenção já conseguiu resolver esse problema. O fato é que moradores têm reclamado com muita frequência a respeito de pontos escuros em Três Lagoas. Eles ligam para a empresa responsável pela manutenção. A empresa demora para fazer o serviço, o que tem gerado muitos questionamentos e reclamação em relação à iluminação. Vamos ouvir. Tem áudio aí, Tatuá, o Penente Cândido mandou um vídeo para a gente relatando a situação ali da Lagoa Maior, anteontem à noite. Olha só ali o Frutas, e nada mais, tudo escuro. Olha aí, uma luzinha lá acendeu agora, mas não clareia nada. Tudo com os LEDs queimados aqui na Lagoa. Perto do Hotel T. Tudo escuro. Obrigada, Tenente Cândido, que mandou esse vídeo, né? Relatando a situação ali da Lagoa Maior. Vocês viram o breu, a escuridão que estava ali anteontem? Praticamente as lâmpadas, grande parte queimada, tudo escuro, gente. Como caminha, né? Na circular da Lagoa Maior com uma escuridão dessa. E não é só ali não, viu, gente? Não é de hoje que nós noticiamos aqui reclamações dos moradores em relação ao serviço de iluminação pública na cidade. Os moradores reclamam de pontos escuros. E não é só dos pontos escuros, não. Desta fiação penduradas também na rede de iluminação pública. Acompanhe a reportagem. Seu Hélio Benites não cansa de reclamar de lâmpadas queimadas na rua Getúlio Garcia Marques, no Jardim Alvorada. A mesa estrecho da rua está às escuras. Olha a escuridão que é isso aqui, Ana. Pelo amor de Deus, boa noite. Dá uma olhada. Luz só para lá, ó. Olha isso aqui. Viste ser até estrupado aqui, ó. São inúmeras as reclamações, assim como a do seu Hélio. E o prefeito Ângelo Guerreiro reconhece que a empresa responsável pelo serviço não tem dado conta da demanda da manutenção do serviço de iluminação pública. Nós estamos com a empresa aí, com todo o respeito, né? Está meio capengando, né? Está capengando é aquele problema que nós sempre... Eu sempre comentei. Ana, toda a parte Henrique aqui nos registrando. Muitas empresas, elas mergulham para poder ganhar a licitação. E acaba o quê? Acontecendo que depois ela começa a trabalhar no vermelho. E aí acaba deixando a desejar. Para resolver essa situação e melhorar o serviço de iluminação pública em Três Lagoas, a prefeitura vai adotar uma parceria público-privada, PPP, cujo processo já está em andamento. Em fevereiro deste ano, a prefeitura abriu licitação para a contratação da empresa por meio da PPP. Mas uma empresa apresentou contestação ao edital. Nós já estamos, ontem mesmo, a nossa equipe, fomos no Tribunal de Contas, até por conta que tem alguns detalhes para ser reajustado. Não é da forma aleatória do município. O Tribunal de Contas pede uma justificativa por conta de uma PPP do Parque Geral de 17 mil pontos. E o que acontece? Essa empresa que vai cuidar desse parque, ela é responsável por braços, ela é responsável por manutenção. Ela tem 12, 48 horas, conforme o local. Nós não temos aquele problema, o município não vai ter aquele problema mais, de licitar 12, ou 24, ou 36 braços de luminária, esperar um processo, 90 dias, a empresa tem a responsabilidade de já fazer isso tudo. Então, vai facilitar. Eles vão ter um local com um painel que, onde tem uma lâmpada queimada, ela começa a sinalizar no painel e mostrar o endereço. Então, é uma tecnologia nova para poder, mas nós temos todo, passar por um clívio, justificar o que é, o que não é. Enquanto isso, se nós tirarmos a empresa, vai ficar pior. Mas eu acho que ainda melhor do que a Electro, ainda está. Porque a Electro, lamentavelmente, quando estava aos cuidados dela, era Deus nos acuda. Mas está perfeito? Não. Eles têm que melhorar? Tem. Se fazer igual a moda, se não aguenta, pede para parar. É a única coisa, né? A PPP sai esse ano, né? Sai, sai esse ano. Além da iluminação pública, a população tem reclamado também da fiação pendurada na rede de iluminação pública de Três Lagoas. Segundo o prefeito, esta é uma situação que também precisa ser resolvida. Esses fios pendurados é de responsabilidade da Electro, porque a rede é deles, eles que autorizam as empresas de internet ou recebe para poder deixar eles ocuparem os postes. Nós notificamos, nós já vêm notificando. Não é somente a poluição de fio. É o risco também. Eu já retirei fio dependurado de uma rua para outra, que um motoqueiro pode pegar e até degolar. Entendeu? Então, a responsabilidade. Hoje, nós fizemos o cálculo, tem aí em torno, praticamente, quase na casa de 40 empresas de internet, hoje no município de Três Lagos. Todas elas fazendo essa fiação aí, fazendo essas mazelas, podemos assim dizer. Que deixe, se pelo menos tirasse os fios que quebram, não. A responsabilidade deles, mas nós vamos fazer um projeto de lei, já falei, para o jurídico, para poder nós tomar providência. Porque a Electro pode ser dona dos postes, mas quem é o comando é nosso. Então, está faltando também um comando da parte de diversas pastas, para poder isso acabar. Está certo, prefeito, né, gente? Essas empresas não podem fazer o que elas bem querem na cidade. Elas recebem para isso, a Electro, inclusive, recebe para isso, né? A Electro que autoriza essas empresas de internet a fazerem essas ligações. Só que a Electro tem que fiscalizar, né, gente? Não pode deixar a cidade do jeito que está, com essa poluição visual, fio pendurado, colocando em risco a vida das pessoas. Nós já noticiamos aqui acidentes de trânsito que ocorreram por conta dessas fiações soltas aí na rede de iluminação pública. É um perigo danado, os idosos, o perigo de tropeçar, gente, sem contar as crianças puxarem essa fiação. Não pode continuar do jeito que está, enfeiando a cidade e colocando em risco a vida das pessoas. Em relação à questão da iluminação pública, vocês ouviram, né, que o prefeito concorda que realmente esta empresa responsável hoje pela manutenção da iluminação pública deixa muito a desejar. É uma empresa que não tem dado conta da demanda. Nós já cansamos de noticiar aqui ruas escuras há meses, ó, e a empresa nada. Manda o endereço, passa tudo certinho, a placa, o número do poste que a empresa pede, e mesmo assim a empresa, ó, está nem aí. Não dá conta de atender a demanda. Claro que houve uma melhora se comparada ao período em que a Electro era responsável, mas ainda assim, gente, está muito ruim o serviço. As pessoas não podem ficar guardando três, quatro meses para ter uma iluminação na sua rua. Afinal de contas, a gente paga uma taxa de iluminação pública, né, para ter iluminação pública na cidade. E a gente tem visto aí tantos trechos às escuras, Lagoa Maior, ali na rua Getúlio Garcia Marques, em tantos outros pontos da cidade, os moradores reclamando de ruas escuras. Tomara que essa PPP, nessa parceria público-privada, dê certo. É um projeto muito bacana, conforme o prefeito explicou, vai ter uma agilidade. A empresa, ela terá um prazo de 72 horas para poder fazer a substituição da lâmpada, não mais que isso, isso vai estar previsto no contrato. A prefeitura só está concluindo todo o processo que se faz necessário, inclusive já teve no Tribunal de Contas, para fazer esse contrato por meio dessa parceria público-privada. Espera-se que realmente seja uma empresa que dê conta, que tenha estrutura para isso, para não continuar do jeito que está esse serviço de iluminação pública. Muitos moradores aqui reclamando, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. A Vanilda Silva, ela diz, bom dia, Ana Cristina, aqui na rua Marça Mendes, no Jardim Alvorada, vive no escuro, né? A Margarete Lopes, bom dia. Isso aí, prefeito, coloca essas empresas no lugar delas, né? O Diego Maia também reclamando da escuridão lá no Parque São Carlos também, diz que lá também a rua está escura, tem lâmpadas queimadas, e a gente tem recebido inúmeras reclamações em relação ao serviço de iluminação pública em Três Lagoas. Sete horas e dois minutos agora, sete e dois, a gente fala agora sobre greve, viu, gente? Porque o Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, optou pela adesão à greve. A paralisação já iniciou nesta semana, o sindicato se junta aos trabalhadores administrativos que já estão em reivindicação desde o mês de março. O repórter Emerson Willian tem as informações pra gente. Os docentes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul anunciaram que vão entrar de greve a partir do dia 1º de maio. E sobre este assunto eu vou conversar com a diretora dos sindicatos docentes da Universidade aqui de Três Lagoas, Kaeli Saraiva, que vai falar pra gente a respeito das reivindicações. Kaeli, fala pra gente quais são os pontos principais de reivindicações para a greve que vai se iniciar neste ano aqui em todos os campos da Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, nós temos três reivindicações básicas. A primeira são os reajustes do salário de todos os servidores, não só nossos professores. E a recomposição significa salários mais altos e com o reajuste perante todas as inflações que nós já tivemos nos últimos anos. A segunda pauta extremamente importante é que a gente tenha uma equiparação de cargos e carreiras dentro do Serviço Público Federal, fazendo com que o professor, o técnico, o assistente, em qualquer lugar do Brasil, se for um servidor público, se for concursado como profissional dentro da carreira do governo federal, que ele tenha um salário aqui parado, que não haja tantas diferenças de salário, de pessoas que entram na universidade com salário, às vezes, um sexto, um quinto menor do que o outro. A gente quer essa igualdade salarial, ou pelo menos mais próximo dessa igualdade das carreiras. E terceiro ponto entra na questão da valorização de políticas públicas. Então, para isso, a gente está reivindicando que várias resoluções, várias decisões do governo federal, desde a época do governo Temer, sejam derrubadas, porque são decisões que têm mudado a estrutura das políticas públicas de educação no nosso país, principalmente nas universidades públicas, e que têm sucateado a educação pública. Têm diminuído incentivos fiscais, têm diminuído recursos que nós recebemos para bolsas, para pesquisa, têm precarizado o nosso trabalho e desrespeitado as nossas liberdades democráticas como educadores dentro das universidades públicas. Professora, a última vez que os servidores, que os professores da Universidade Federal adentraram a uma greve foi há nove anos atrás. Na última vez que vocês fizeram uma greve, as reivindicações foram atendidas e o que mudou de nove anos para cá? Então, a última vez, nós não tivemos todas as reivindicações atendidas. A gente fala assim que o que nós estamos pedindo hoje já vem com atraso. Na verdade, é um atraso histórico, né? A gente tem um país que tem políticas públicas de educação que não valoriza o professor, não é só o universitário, é o professor da educação básica, diferente de países desenvolvidos, que consideram que a profissão de ser docente é a profissão mais digna, mais bela do planeta. Então, a gente tem um atraso muito grande. E nessa última greve que nós fizemos, conseguimos um aumento que eu diria assim que foi quase que pífio. Não foi significativo, não foi o que nós pedíamos, mas foi o que a gente conseguiu naquele momento. E quando a gente entra em greve, é só por hoje, é um dia de cada vez que a gente vai conseguindo lutar. A gente, às vezes, não consegue entrar em greve e fazer isso para a posteridade ou fazer isso valer os nossos direitos que nós realmente merecemos. Às vezes, é o que a gente consegue dentro de um processo de negociação. Por isso que tem uma mesa de negociação. Não é porque a gente está lutando que a gente vai ter certeza que a gente vai conseguir tudo o que a gente quer. No entanto, esperamos conseguir o máximo que merecemos. Então, o processo de greve é essa luta com essa consciência de classe. Vamos lutar para conseguir o máximo que nós merecemos. Então, vamos ver se nesta greve com um governo que é mais de frente ampla, que está conseguindo aceitar, pelo menos receber a categoria e fazer um processo de negociação, porque no governo passado do Bolsonaro, nem isso nós tínhamos. No governo do Temer, a gente tinha bala de borracha e spray de pimenta na cara. Pelo menos agora, a gente tem uma mesa de negociação. Tá certo, Kaeli. Muito obrigado pelas informações. A respeito da greve dos servidores federais, você também acompanha no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. Agora são 7 horas e 7 minutos. 7 e 7. Vamos ao intervalinho? E na sequência, a gente volta com mais informações. É rapidinho. Apoio. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Ciliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Orinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Você já conhece o SimCart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCart, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCart. Tudo por você. Fale com a SimCart. Wats 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas. No dia 15 de maio, às 7 da manhã, o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível. Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região. Apoio. JVN Aço. Ener3. Soluções Inteligentes. E SEBRAE. A Força do Empreendedorismo Brasileiro. Realização. Influx Escola de Idiomas. E... Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RICN Notícias. 7 horas e 10 minutos. 7 e 10. Bom dia. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Para você que está interagindo com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Nosso Muito Obrigada. Tem o nosso WhatsApp também. 3509-7500. 3509-7500. Você pode comentar os assuntos que estamos abordando, mandar a sua sugestão de pauta, enfim, fique à vontade. E através do nosso WhatsApp, você também pode concorrer a ingressos, Antônio Luiz, para o Café com Negócios. Muito bem. Isso mesmo, Ana. O Café com Negócios, o que acontece agora, dia 15 de maio, às 7 horas da manhã, no Papilon Buffet. E... tudo que você tem que fazer é colocar a palavra café, mandar aqui para o nosso WhatsApp, 3509-7500. Finalzinho do RCN Notícias, a gente vai estar sorteando convites, dois, um par de convites, para você participar deste evento, que acontece dia 15. É um evento muito especial para você partilhar aí conhecimento, conhecer um pouco mais da vivência dessas pessoas, desses convidados, nesta manhã, com um café delicioso e muita informação no Café com Negócios. Legal, né, Ana? Muito bacana. Bora participar? A gente manda a palavra café 3509-7500. No final do RCN Notícias, a gente vai fazer o sorteio de dois convites. 7 e 11, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações, com gente, com o centro comercial. A gente fala agora, Alfredo, que um furto de bicicleta durante o feriado e em comemoração ao Dia do Trabalhador. Uma trabalhadora teve um prejuízo. Ela foi trabalhar e teve a bicicleta furtada, Alfredo? Isso, Ana. Infelizmente, essa trabalhadora, ela é funcionária de uma loja aqui no centro de Três Ragoas. Loja essa que faz vendas pela internet para todo o local do Brasil. E algumas dessas funcionárias estavam trabalhando ontem fazendo aí a separação de produtos para a expedição para poder ser exportado para outros locais do Brasil. A funcionária teria chegado até o local na rua Bruno Garcia, trancado a bicicleta devidamente com correntes e cadeados, mas nem isso foi o suficiente para impedir a ação do criminoso que pelas imagens aparenta aí ter mais de 40 anos, quase 50, já ser um velho barbado. O mesmo chegou, pegou a bicicleta, a levantou, saiu arrastando a bicicleta e foi embora tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Bicicleta Aro 29, cor vermelha, agora a vítima está nas redes sociais pedindo ajuda da população para que esse bem seja recuperado porque o que ela usa para ir ganhar o pão de cada dia honestamente o trabalho dela para sustentar a família e a casa. O boletim de ocorrência foi feito na DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e a polícia já abriu um inquérito para investigar o caso e tentar identificar quem é esse malandro e fazer a prisão do mesmo e recuperar o produto da vítima e lembrando quem comprou ou está negociando também vai responder pelo crime de receptação seja ela dolosa ou culposa e é claro vai acabar aí assumindo um BO com a polícia e vai responder na justiça Ana Muita cara de pau né Alfredo é muita cara de pau em plena luz do dia bicicleta trancada pega e sai de boa gente passando veículos na avenida gente é muita audácia né muita cara de pau muita falta de vergonha na cara é atitude desse se é que se dá para se chamar de cidadão né desse homem é desse ladrão que furtou aí essa bicicleta dessa trabalhadora lamentável obrigada viu Alfredo pela tua participação 7 horas e 14 minutos agora 7 e 14 e olha só gente vocês se lembram de um acidente de trânsito que vitimou que matou o militar do corpo de bombeiros de Três Lagoas pois é gente o motorista de carga o Ricardo dos Santos Veríssimo foi condenado a 20 anos e 6 meses de prisão por atropelar e matar o bombeiro militar Edivaldo Alcides Benites de 49 anos o acidente aconteceu no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Tiradentes no bairro Santos Dumont aqui em Três Lagoas no dia 12 de janeiro de 2019 e a esposa da vítima também ficou ferida o Ricardo ele seguia em sua motocicleta Honda CG 150 em alta velocidade quando tentou fazer uma ultrapassagem proibida o casal esperava para atravessar a via e acabou sendo atingido pelo motociclista o Edivaldo morreu no local já a esposa do bombeiro foi levada para o hospital auxiliadora o Ricardo também foi levado para o atendimento médico e ficou em observação por 12 horas a polícia ele contou que não se lembrava do acidente e nem do nome de quem estava na garupa com ele o motociclista também confessou ter bebido antes do atropelamento mas se recusou a fazer o teste do bafômetro ele foi preso e no dia 28 de janeiro daquele ano o Ricardo foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul por homicídio doloso conforme os autos o motociclista assumiu o risco de produzir acidente com possível morte já que dirigiu sob efeito de álcool além disso a dinâmica dificultou a defesa das vítimas já que ele também estava em alta velocidade e desrespeitou a sinalização de trânsito em março daquele ano mesmo ano ele teve a prisão preventiva revogada e foi solto e na última segunda-feira agora o motorista passou por julgamento na primeira vara criminal de Três Lagoas e acabou condenado a 20 anos e 6 meses de prisão em regime fechado a sentença foi assinada pelo juiz Rodrigo Pedrini Marcos eu acompanhei inclusive um trecho aí desta audiência né desse júri e o Ricardo inclusive né ele disse que realmente não se lembrava entrou em contradição estava trabalhando atualmente como motorista e agora saiu a sentença que condenou a mais de 20 anos de prisão em regime fechado pela morte deste militar do Corpo de Bombeiros em 2019 aqui em Três Lagoas 7 horas e 17 minutos 7 e 17 daqui a pouquinho nós vamos falar do torneio de pesca né gente já já mas olha só a gente fala agora a respeito de casos de agressão nos seis de Três Lagoas o Ministério Público e a Polícia Civil tem investigado três casos de agressão a crianças dentro de unidades educacionais aqui em Três Lagoas dois casos estão sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar a reportagem é do Emerson William só no ano de 2024 Três Lagoas acumula três casos de agressão contra crianças dentro de três centros de educação infantil os seis as 21 unidades são responsáveis por crianças de até 5 anos de idade e atualmente contam com cerca de 4.600 alunos duas denúncias foram encaminhadas por mães ao Conselho Tutelar enquanto uma foi encaminhada pela própria unidade à Delegacia de Polícia Civil em um dos casos a criança tem laudo médico de educação especial como explica a Conselheira Tutelar Miriam Herrera foi um aluno que é laudado com autismo ele estava sendo negligenciado pelos professores e pela educadora que fica lá na sala de aula como fazendo bullying com ele entendeu deixando a criança de lado e a mãe como suspeitou que a criança chegava o horário de ir para a CI a criança não ia de jeito nenhum chegava na porta a criança chorava que não queria entrar a mãe desconfiou e a mãe colocou um gravador um celular para gravar dentro da mochila da criança e a mãe tem essas gravações feitas dentro da sala de aula quanto a criança ela procurou o Conselho Tutelar ela procurou eu eu encaminhei a situação para o Ministério Público porque a gente deixa as nossas crianças em uma CI para ser bem cuidada não para ser maltratada após a denúncia a mãe reportou ao Conselho que o tratamento com o filho havia mudado e se tornado mais agradável mas que ele ainda apresentava sinais de relutância em ficar no recinto em uma outra ocorrência a criança era encontrada com hematomas pelo corpo com frequência a mãe foi por várias vezes pegava a criança com arranhão pelo corpo ela ia conversava com a diretora com a coordenadora e nada não fazia não tomava providência falava ah mãe ele deve estar brincando com outra criança que eu esqueci esse arranhão aí teve um dia que ela se encheu porque ela todo dia ela questionava a escola porque meu filho meu filho não está vindo na escola para ficar sendo saído aqui todo dia machucado eu trago meu filho aqui certinho direitinho eu pego ele no final da tarde ele está com arranhão pelo corpo o que está acontecendo como essa mãe viu que não estava acontecendo nada por parte da CEMEC e por parte da CI ela resolveu procurar o conselho tutelar que foi eu que fiz o atendimento também foi feita a mesma coisa a mãe fez o registro do boletim de ocorrência e foi encaminhado também ao Ministério Público o aluno em questão foi transferido de unidade segundo o conselho tutelar em ambos os casos o conselho afirma que a comunicação via Secretaria de Educação só ocorreu após providências serem tomadas eles enviaram um ofício para mim depois uma ficha de violação de direito falando sobre essa outra criança com as arranhões no corpo e eu respondi encaminhei para eles o que eu já tinha feito que já tinha sido atendido depois da mãe ter vindo aqui procurar porque eles ficaram sabendo que a mãe tinha registrado o boletim de ocorrência que a mãe tinha procurado o conselho tutelar e eles encaminharam a ficha de violação de direito de acordo com a conselheira os dois casos são acompanhados pelo Ministério Público que orientou a Prefeitura a abrir um processo administrativo disciplinar em decorrência dos fatos sobre a terceira agressão mais recente Miriam afirma que o conselho não foi acionado Fiquei pasmo quando fiquei sabendo da situação porque o conselho tutelar é porta de entrada de denúncias de crianças e adolescentes deveriam ter passado porque a gente tem que fazer um encaminhamento com essa criança porque o direito dela foi violado A Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas é responsável por investigar o caso de suspeita de agressão a crianças em denúncia realizada no início do mês de abril Até o momento estão sendo colhidos os depoimentos de testemunhas do caso e a profissional de educação já foi afastada das funções na unidade segundo a polícia Por meio de nota a Secretaria Municipal de Educação e Cultura afirma que tem acompanhado os casos e que repudia qualquer atitude de discriminação agressão ou que afetem negativamente qualquer pessoa e que tem trabalhado na capacitação de profissionais para tornar o ambiente escolar referência em segurança e bem-estar A CEMEC também afirma que só deve se manifestar sobre as medidas cabíveis em cada caso após a conclusão das investigações A conselheira Miriam orienta que pais e responsáveis busquem o Conselho Tutelar para denunciar casos de agressão a crianças e adolescentes e faz um apelo para os cuidados a alunos com laudo médico em sala Mães pais ou responsáveis legais suspeitarem que seus filhos estão sendo maltratados nas CIs na escola do município escola estadual qualquer escola que se trate de criança e adolescente que procure o Conselho Tutelar o Conselho Tutelar está aqui para isso para proteger os direitos dos seus filhos as crianças é laudadas tem um laudo em mãos a gente tira xérico e manda para a CEMEC pedindo pedindo para pôr um profissional junto com essa professora para estar acompanhando dessa criança laudada mas isso dificilmente raramente acontece a gente pede um apelo para o município que tome providências porque nossos alunos que são laudados com autismo precisam e necessitam de um educador com eles dentro da sala de aula 7 horas e 23 minutos agora 7h23 nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini 3565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo em si Venha conhecer o Cicobi Metalcred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades Chegamos em Três Lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé 764 e faça mais que uma escolha financeira Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Você já conhece o SimCard o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o SimCard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança SimCard Tudo por você Fale com a SimCard Wats 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório Procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Após o sucesso do nosso último evento estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio às 7 da manhã o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções Inteligentes E SEBRAE A Força do Empreendedorismo Brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença RCN Notícias Agora 7 horas e 28 minutos você está acompanhando o RCN Notícias Olha quando a gente está começando um novo negócio está começando empreender a gente precisa de parceiros que nos ajudem principalmente na parte financeira e você que está empreendendo precisa desse parceiro aí para te ajudar você precisa conhecer o Cicobi Metalcred que é a cooperativa que apoia o seu negócio ela foi fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi e olha só que legal o Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas apoiando seus cooperados com soluções em crédito e inovadoras e também expansão das suas unidades e desde 2017 o Cicobi Metalcred está aqui em Três Lagoas e desde então vem construindo e contribuindo para o desenvolvimento e a prosperidade dos seus cooperados e você precisa conhecer o Cicobi Metalcred fica ali na Munir Tomé 764 Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Ana? Agora são 7 horas e 29 minutos 7 e 29 vamos agora para a capital para Campo Grande vamos com a participação do Matheus Adriano que chega com informações para a gente sobre o Maio Amarelo na capital Oi Matheus bom dia para você É isso aí Ana bom dia bom dia a toda a nossa audiência Maio é o mês da conscientização no trânsito o famoso Maio Amarelo aqui na capital o poder público já começou a realizar algumas ações pela cidade mas hoje eu trago duas informações começando pela boa notícia o número de acidentes de trânsito em Campo Grande neste ano é 7% menor do que o mesmo período do ano passado de janeiro até abril de 2023 foram 4 mil acidentes este ano de janeiro até agora foram 3.727 registros ainda um número alto é claro mas que já mostra uma redução os motociclistas acabam sendo os mais vulneráveis e estiveram envolvidos em 1.263 acidentes este ano eles também são os que mais perderam a vida foram 16 vítimas fatais e aí que vem a notícia ruim o número de mortes cresceu em relação ao primeiro quadrimestre de 2023 principalmente o número de motociclistas de janeiro até abril de 2023 foram 18 mortes no trânsito aqui da capital sendo 11 motociclistas este ano são 20 óbitos sendo 16 motociclistas essa semana inclusive uma mulher de 31 anos morreu aqui na capital quando estava indo buscar o filho na escola ela perdeu o controle da moto que pilotava e acabou batendo em um poste a gente espera então que esse mês seja realmente um mês de conscientização para que todo mundo tenha mais cuidados no trânsito não só aqui da capital mas aí também em Três Lagoas e em todo o estado pois é lamentável viu Matheus aqui em Três Lagoas também nós temos falado bastante sobre os acidentes de trânsito infelizmente muitos acidentes acontecendo e diariamente somente neste ano cinco pessoas já perderam a vida aqui em acidentes de trânsito em todo o ano passado 17 pessoas obrigada viu Matheus pela tua participação Matheus Adriano trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação sete horas e trinta e um minutos agora sete e trinta e um a Josi Mendes ela mandou um vídeo para a gente mostrando aí a situação da rua professora Isaura Ferreira de Oliveira no Jardim Primavera a Josi mandou esse vídeo mostrando que a rua realmente está cheia de areia acúmulo de areia ali na rua professora Isaura Ferreira de Oliveira no Jardim Primavera e ela pedindo providências olha só não tem nem como os motoristas andarem ali direito diante do acúmulo de terra muita areia a gente vai pedindo para o pessoal da Secretaria de Infraestrutura Transporte e Trânsito dar uma verificada na rua professora Isaura Ferreira de Oliveira melhorar as condições de tráfego para os condutores obrigada viu Josi pela tua participação a Vilma Neri aqui do bairro Vila Nova também mandou um vídeo para a gente falando sobre essa questão da iluminação pública agora em pouco nós exibimos uma reportagem mostrando a situação da iluminação pública em Três Lagoas muitas pessoas reclamando e a Vilma Neri mandou um vídeo para a gente vamos acompanhar Oi Ana bom dia estou falando aí de elétrico esse poste aqui Ana já foi trocado estou filmando aqui para você ver o chão e o poste como é que está derramando acho que é óleo que tem lá dentro e a hora que secar esse óleo não vai dar problema para a gente está matando até um pedaço da árvore aqui da minha vizinha que é a Sueli Igubira olha para você ver a situação que está esse poste aqui Ana se tem condição da gente a vez fala assim a gente está denunciando como está o poste de cima e embaixo corrido o óleo e olha o chão olha o chão para você ver como está aí de óleo derramado no chão olha a situação para você ver o óleo Pois é Vilma vamos pedindo aí para a empresa enfim nesse caso acho que é eletro verificar tem que ser verificado se tem transformador o porquê desse óleo neste poste obrigada Vilma pela tua participação agora são 7 horas e 34 minutos 7h34 a gente fala agora sobre oportunidade sobre curso o SENAC de Três Lagoas está com vagas abertas para curso de design de sobrancelha essa área da estética segue aquecida e o repórter Israel Espíndola tem as informações para a gente pois é este programa MS qualifica é para preparar na verdade qualificar ainda mais a mão de obra é um projeto do governo do estado de Mato Grosso do Sul em parceria com a Funtrab e também o SENAC e aqui em Três Lagoas haverá o curso de design de sobrancelhas sobre este tema eu vou conversar agora com o Ivan Murgi ele que é gerente aqui da unidade Três Lagoas as inscrições para este curso começam quando Ivan? Israel as inscrições para o curso de design de sobrancelha já estão acontecendo através do nosso site no MS SENAC MS as pessoas que tem interesse procuram lá cursos MS qualifica e vai aparecer a cidade município Três Lagoas e tem lá já abertas inscrições que findam agora no final dessa semana na sexta-feira está acabando as inscrições agora o que chama atenção que é um curso de design de sobrancelha justamente para uma área que não para que é a área da moda de estética da mulher e realmente precisa dessa demanda com certeza é um mercado super aquecido gasta-se horrores nesse mercado durante todo o ano no mundo inteiro e o Brasil não é diferente e esse curso ele visa trazer formar um profissional para que ele possa atender ele possa fazer o desenho de uma sobrancelha usando a simetria do rosto da pessoa então ele consegue desenhar uma sobrancelha que caiba ou que se harmoniza cada vez mais a expressão do seu cliente preparando para uma festa algum evento ou para o cotidiano de forma em geral como será desenvolvido esse curso a carga horária e os dias esse curso vai acontecer de segunda a sexta-feira na casa do trabalhador aqui em Três Lagoas ele tem a carga horária de 20 horas então vai ser durante uma semana todinha prevista para iniciar no dia 6 até o dia 10 de maio na próxima semana na próxima semana agora na verdade Ivan vamos só reforçar então para as mulheres que estão nos assistindo aquele profissional que também quer fazer o curso onde é que ele deve fazer a inscrição a inscrição é feita através do nosso site Senac MS vai lá em cursos na tagzinha chamada MS Qualifica aí vai aparecer um monte de informação lá embaixo na cidade de Três Lagoas tem lá o Design Sobrancelha clica quero me inscrever faz sua inscrição no dia do curso ele vem fazer sua matrícula aqui no Senac aqueles que primeiro chegassem 20 primeiras vagas vão ganhar esse curso para você ter ideia nós estamos com 71 inscrições até agora ao meio dia então a tendência de ter a possibilidade da gente conseguir mais uma turma é muito grande então quem tem interesse faça a inscrição que em cima dessa relação a gente vai trabalhar a possibilidade de novas turmas para atender a necessidade da nossa população Bom, ainda falando do MS Qualifica o que você falasse mais para a gente sobre esse projeto que justamente que vem qualificar essa mão de obra No estado inteiro o governo está utilizando de um recurso através da Fontrabe as Casas Trabalhador para levantar as demandas então o empresário hoje tem necessidade de contratar um profissional que ele não tem capacitado no município ele vai até a Casa Sabadora e pede para que faça indicação de mão de obra não tem a Casa Sabadora em caminho um ofício para a Fontrabe falando eu preciso qualificar pessoas para essa vaga porque eu tenho tais e tais CNPJs que precisam contratar em cima dessa informação a Fontrabe avalia valida e manda para o Sanac o Sanac recebendo autorização a gente abre a turma verifica o local e já faz a prospecção através das inscrições pelo site para a gente poder fechar as turmas e rodar em todos os municípios aqui do estado do Mato Grosso do Sul Novidade para o mês de junho que curso é esse? Nós temos já aprovado uma demanda por curso técnicas de corte de carne então as pessoas que já atuam no segmento ou querem fazer uma experimentação mudar de área vai até a Casa Trabalhadora para poder buscar a informação a gente vai abrir uma nova turma está prevista para acontecer na primeira quinzena de junho não temos a data ainda a gente está fechando o local para a gente poder abrir essa turma no nosso site então na próxima semana provavelmente já vai ter a turma aberta no site quem quiser pode estar procurando faz a inscrição e vem fazer o curso com a gente tá certo Ivan obrigado pelas informações então está aí as oportunidades para as pessoas se qualificarem e claro ingressarem no mercado de trabalho acesse o site do SENAC procure a aba EMS qualifica mais e a cidade de Três Lagoas volto aos estúdios Obrigada Israel olha aí gente quantas oportunidades aproveitem essas oportunidades e se qualifiquem 7h38 vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações RECN Notícias Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Sincart Tudo por você Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos Sonhos Grupo RCN Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Você já conhece o SimCard o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local com o SimCard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança SimCard tudo por você Fale com a SimCard Watts 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Venha conhecer o Cicobi Metal Credit a cooperativa que apoia seu negócio fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi Metal Credit fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades chegamos em Três Lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé 764 e faça mais que uma escolha financeira Após o sucesso do nosso último evento estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio às 7 da manhã o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções Inteligentes E SEBRAE A Força do Empreendedorismo Brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença 7 horas e 43 minutos agora 7h43 Bom dia Muito obrigada pela tua audiência pela tua sintonia para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC ou pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais Muito obrigada pela tua audiência Olha só gente que bacana Alunos do curso de Publicidade, Propaganda e Jornalismo da Faculdade AM aqui de Três Lagoas foram finalistas do Festival da Juventude de Mato Grosso do Sul O festival aconteceu no último domingo dia 28 em Campo Grande e nós estamos aqui com os finalistas de Três Lagoas viu Olha só Aluno do quinto semestre de Publicidade e Propaganda o Luiz Renato de Souza Santos ele ficou em primeiro lugar na categoria Reportagem de Vídeo daqui a pouquinho a gente vai falar com ele o Caio Gabriel Dia Jurados ele ficou no quarto lugar da categoria Poema já já a gente conversa com ele também e do segundo semestre de jornalismo a Letícia Guimarães de Freitas ficou em segundo lugar na categoria Reportagem em Vídeo com o tema Diversidade Intolerância e Sociedade Democrática e o vídeo intitulado Nome Social e a Anne Galvão ficou em terceiro lugar na categoria em Reportagem Escrita com o título do trabalho Famílias Fomentam Agricultura Sustentável e Abrem Portas para Comercialização em Três Lagoas nós vamos conversar primeiro com a Anne a Anne Galvão inclusive é a nossa estagiária aqui do Grupo RCN de Comunicação a Anne trabalha com a gente aqui inclusive ela que grava a previsão do tempo na abertura do RCN Notícias eu já começo com a Anne que é aqui da nossa casa é um orgulho viu Anne ter você como finalista bom dia seja bem-vinda aqui ao RCN Notícias Anne fala pra gente um pouquinho do seu trabalho você esteve abordando essa questão da agricultura familiar conta como que foi pra você essa experiência esse projeto sim o meu projeto o tema dele foi vida sustentável crise ambiental e futuro anteriormente nós do curso de jornalismo e publicidade a gente já havia feito um trabalho na própria faculdade em parceria com o curso de agronomia eles estão realizando um projeto que chama Transição Agroecológica em Rede e nesse projeto é uma parceria entre a faculdade o curso de agronomia e a Suzano em que eles ajudam o pessoal do Cinturão Verde e aí eles têm prestado assistência visita técnica e ensinando plantio sustentável por meio de caudas agroecológicas aí a gente já tinha sido chamada anteriormente pra divulgar tirar foto eles estão realizando uma feira na faculdade tá sendo bem bacana a gente tinha sido chamado pra ir lá divulgar e aí eu achei bem interessante esse projeto quando eu vi que ele entrava junto no tema era uma coisa que a gente já tava conhecendo o pessoal a coordenadora do curso os pequenos agricultores o pessoal muito simpático e aí casou foi tranquilo e aí você escreveu essa matéria inclusive nós publicamos no portal RCN67 no Jornal do Povo e é muito bacana a gente poder falar do Cinturão Verde dos pequenos produtores e principalmente da questão sustentável que é o tema do momento né Anny sim muito bacana vamos conversar aqui também com a Letícia Guimarães de Freitas ela que ficou em segundo lugar na categoria reportagem em vídeo com o tema diversidade intolerância e sociedade democrática Letícia por que você escolheu esse tema como que foi pra você trabalhar esse assunto bom dia seja bem vinda também bom dia a gente tinha quatro opções de temas tanto eu quanto o Luiz a gente escolheu o mesmo tema diversidade intolerância eu achei que eu tinha mais familiaridade com esse tópico os outros eram meio ambiente felicidade consumismo eu vou falar de diversidade e a gente participou desse concurso por meio de um trabalho que a nossa professora ele passou pra gente lá da EMS e eu fiquei pensando o que eu vou falar e me veio falar sobre o registro do nome social no cartório civil de Três Lagoas então eu fui atrás dos dados eu fui atrás dos entrevistados e foi assim muito interessante porque eu trouxe um contraponto de uma pessoa que tinha conseguido registrar o nome e de outra que ainda não tinha conseguido porque apesar do processo ter se tornado menos burocrático ainda há muitos problemas nesse percurso né então eu gostei bastante eram olha foram 30, 40 minutos de entrevista tive que editar tornar 5 né então mas foi muito gratificante a gente não esperava ir pra final em Campo Grande mas foi muito legal ter o seu trabalho reconhecido com certeza ainda mais um tema que está na nossa atualidade nessa questão da intolerância essa questão do nome social que agora já tem até lei pra isso e é muito bacana vocês ainda enquanto alunos estarem abordando temas tão relevantes assim né foi muito muito legal e até eu acho que trazer esse tema à tona também falar sobre acho que é muito bacana pra nossa atualidade e vocês estão aí fazem um curso de jornalismo estão no segundo semestre o que vocês estão achando do curso o que o jornalismo representa pra vocês olha pelo menos pra mim o jornalismo pra mim é uma paixão todas as partes tanto da escrita da produção audiovisual da edição do vídeo do desenvolvimento da pauta eu sou assim apaixonada pela faculdade e pela minha profissão desde quando você decidiu olha eu quero ser jornalista então eu sempre tive muita admiração pela área assim por pessoas que eu conhecia e eu não sei quando que veio pra mim eu acho que a pandemia foi decisivo porque era tudo ali o jornalista e o jornalista e também foi muito atacado durante a pandemia e eu acho que essa questão de curiosidade de saber como as coisas funcionam de querer falar sobre as coisas de ajudar de alguma maneira a sociedade você tem quantos anos? eu tenho 19 19 anos boa sorte pra você parabéns por esse prêmio enfim o importante é participar eu sempre falo que não importa o primeiro o segundo lugar é importante você estar participando e parabéns pela escolha do curso a mesma coisa a Anny que trabalha aqui com a gente pra mim eu fui assim fui me descobrindo no jornalismo fui assim de cabeça vamos ver o que vai acontecer eu realmente fui começar a gostar depois que eu comecei a trabalhar aqui que você vai na prática você vivencia a redação no dia a dia e tá sendo de verdade muito bacana e você pretende seguir essa carreira também na área de jornalismo sim o que representa pra você ser jornalista assim Anny ah eu tô gostando tá sendo bem bacana bem legal você ver que tem o jornalista ele tem uma função importante na sociedade tem que transmitir veracidade você tem que estar sempre ali honestidade sempre você tem quantos anos Anny? tenho 18 18 anos é daqui de Três Lagoas também? as duas são daqui de família de Três Lagoas boa sorte pra vocês a Anny que tá aqui com a gente também sucesso que vocês possam continuar né fazendo esse trabalho enfim que vocês tenham muito sucesso na carreira porque a gente sabe da importância do jornalismo eu que já estou há mais de 20 anos nessa carreira posso falar tranquilamente que é uma profissão que nos dá muito orgulho em ajudar as pessoas enfim a sociedade de alguma maneira e que vocês possam continuar trilhando esse caminho tá bom meninas? obrigada pra vocês sucesso viu? a Anny Galvão né e a Letícia Guimarães são então participaram desse concurso foram finalistas a Letícia ficou em segundo lugar na categoria reportagem em vídeo com o tema diversidade intolerância e sociedade democrática com o vídeo intitulado nome social e a Anny Galvão ficou em terceiro lugar na categoria reportagem escrita com o título do trabalho famílias fomentam agricultura sustentável e abrem as portas para comercialização em Três Lagos mas agora estou recebendo aqui também no nosso estúdio o Luiz Renato de Souza Santos ele que ficou em primeiro lugar na categoria reportagem em vídeo com o tema diversidade intolerância e sociedade democrática e o Caio Gabriel dos dias jurados que ficou em quarto lugar na categoria poema meninas obrigado pela presença de vocês o Luiz ele é bem conhecido aqui em Três Lagos já ele é o estagiário da prefeitura o pessoal chama ele de estágio né Luiz bom dia seja bem vindo viu obrigado aí pelo espaço pela excepção a gente está muito feliz né a gente tem muita coisa a comemorar principalmente pelo apoio da faculdade pela torcida que a gente recebeu os amigos os colegas de curso e um reconhecimento muito grande que vale qualquer esforço bom você ficou em primeiro lugar conta pra gente por que que você decidiu por esse tema esse trabalho esse vídeo ele já estava produzido antes mesmo do festival foi um trabalho acadêmico que eu fiz lá no ano passado numa matéria de audiovisual inclusive então quando eu soube do trabalho que foi apresentado pela professora Emily a ideia do festival então eu logo lembrei dele e adequei as diretrizes do formato do festival e aí seguimos com ele o documentário ele se chama Racismo é Normal é um questionamento que a gente levanta a gente tem uma resposta clara e óbvia que racismo não é normal mas a gente percebe que vem se normalizando porque os casos vem aumentando numa era de muita informação então ainda é necessário esse questionamento Racismo é Normal? Por que não é normal? Então a gente deu voz a quem realmente tem lugar de fala no vídeo ou não apareça eu dei o lugar para quem precisa falar do tema então a gente vê aí a Fátima que é servidora pública municipal o Matheus que é promotor cultural da Casa do Matheus que é um espaço de socialização cultural e a professora Luciana que é membro do Conselho do Negro aqui de Três Lagos então essas pessoas que enraizaram e deram toda a narrativa para o vídeo e assim foi muito gostoso trabalhar com eles foi muito gratificante a gente aprende trabalhando com eles a gente aprende produzindo e eu escolhi essa categoria da reportagem audiovisual por já trabalhar na área com essa parte de vídeo então a gente já tem mais facilidade e o processo de produção da montagem da narrativa estruturação reedição assim me encanta muito E o que você tirou de tudo isso desse trabalho que você fez com um tema que é tão importante tão relevante que está no nosso dia a dia as pessoas infelizmente sofrem inúmeros preconceitos seja pela cor da pele enfim pela questão social da questão financeira o que você tirou de proveito desse trabalho que você fez? No vídeo a gente dá destaque ao racismo mas a gente vê sim que tem diversas outras formas de preconceito então o preconceito o estigma ele se apresenta às mulheres na forma do machismo aos LGBTs que aí a mais as pessoas que vivem com deficiência então existem diversas formas de preconceito que a gente precisa lutar contra ele sempre existe sim lugar de fala muitas vezes mas a luta é de todos eu acho que é muito importante a gente dizer isso que a luta é de todo mundo no vídeo a gente tem uma parte muito legal que inclusive é o Matheus que fala ele diz assim que o preconceito a gente precisa trabalhar com a criança porque ela não nasce com preconceito a criança ela nasce pura ingênua e ela se torna preconceituosa por viver por conviver com esses falsos valores então ela cresce acostumada e idealizada nesses falsos valores então é digna que a educação na fase de de formação da identidade da criança ela é base para a mudança desse comportamento então investir em educação investir nesse comportamento social da criança é muito importante fundamental educação é a base de tudo né Luiz com certeza o Caio Gabriel Jurado ele ficou no quarto lugar na categoria poema com texto institulado estive pensando Caio obrigado pela presença seja bem vindo também e o porquê você decidiu pelo poema então quando a Emilia nossa professora Emilia apareceu com esse projeto inicialmente era um trabalho de escola eu entrei em um dilema porque eu sempre escrevi só vou pedir para ele trocar aqui do lugar deu probleminha ali né eu vou só pedir para o Luiz inverter aqui com ele a gente tem um probleminha técnico aqui a gente está conseguindo mudar a câmera então o Caio ele que foi inclusive ficou em quarto lugar na categoria poema Caio fala para a gente então por que você decidiu pelo poema e por que desse tema então quando a Emilia apareceu com o projeto eu entrei em um dilema porque eu escrevo eu comecei a escrever desde a quarentena e eu tenho vários textos e eu não sabia se eu pegaria algo que eu já tinha feito ou faria algo para o concurso algo menos pessoal digamos assim então eu apresentei algo que eu fiz ali para o projeto e um texto mais antigo meu e eu fiz um Mamãe Mandou e acabei escolhendo e estive pensando meio contrariado com medo do que as pessoas porque o poema fala muito sobre questionamentos meus sobre futuro sobre o amor sobre a vida e eu me senti um pouquinho exposto e eu não estava acostumado que como eu disse é a primeira vez que eu compartilhava que eu escrevo com as pessoas esse concurso foi então receber a ligação do concurso e falar nossa adoramos o seu poema você está entre os dez qualificados você pretende seguir essa carreira de escritor como que é você gosta de escrever poesia talvez não é um artístico mas meu foco mesmo é o design mas eu sempre desde a quarentena eu aprendi a gostar de escrever esse lado poético você pode declamar seu poema para a gente? claro vamos lá olha só gente três lagoenses aqui né alunos jovens novos profissionais no mercado de trabalho é muito bacana ter vocês como finalistas vamos lá então estive pensando ultimamente tenho pensado muito sobre tudo sobre a vida sobre o amor sobre como o lilás fica bom no meu tom de pele pensei no meu eu criança será que se ele me conhecesse o meu eu de agora ele me chamaria para brincar ou eu pareceria adulto demais para isso será que eu realmente nasci para ser adulto? ultimamente tenho pensado muito no amor como ele mexe comigo como ele fala comigo e como eu deposito perigosamente minha felicidade nele quem diz que me ama? quem me faz sentir realmente amado? eu não sei apesar da minha obsessão o amor sempre foi intangível para os meus dedos mas eu o saboreio vendo ele tocar e transbordar nos outros o futuro o futuro para mim é um homem vestido com uma roupa de rei ele manda em mim e se ele sentir que eu quero tomar as rédeas da minha vida ele sacode e coloca a mim em um caminho que eu sequer queria andar tenho pensado onde está a minha avó tenho pensado sobre golpes de jiu-jitsu tenho pensado se dá para fazer bolo da fruta de maracujá ultimamente tenho pensado sobre tudo sobre a vida sobre o amor será que ele vai se ficar bom no meu tom de pele? muito legal olha que bacana né? parabéns Caio para você também e vocês? o que vocês pretendem de continuar? qual que é o futuro de vocês? como que vocês se veem daqui a alguns anos? pode começar toda vez que fazem essa pergunta eu sempre fico me questionando mas meu coraçãozinho está sempre ali na área do design e fazer arte divulgação eu sempre gosto muito bom e você Luiz eu vou te chamar de estágio porque você já está conhecido como estágio tá? então Ana eu acho que cada dia para mim ainda é uma descoberta eu me identifico em muitas áreas mas eu gosto de comunicar me expressar por vídeo por câmera eu gosto dessa parte e numa linguagem mais leve mais dia a dia eu gosto da intimidade com as pessoas então eu pretendo continuar nessa área de me comunicar por vídeo nas redes sociais que é o meu foco eu acho que tem sido uma descoberta que eu estou gostando bastante usar a criatividade né? e assim preciso falar também que a nossa faculdade o nosso curso ele dá um incentivo muito grande para a gente se inserir na área e se descobrir também porque é um leque tão grande de possibilidades então eu consigo dizer que 90% da nossa turma está assim trabalhando na área e o que é muito bom porque a faculdade nos abre essa porta eu estou onde eu estou por conta do curso a gente tem olheiros ali da área então é muito bacana e precisava dizer isso da faculdade que é muito legal esse apoio e é bacana mesmo e eu quero agradecer inclusive a coordenadora do curso o coordenador do curso de jornalismo que é o Rafael Furlan e a coordenadora do curso de publicidade e propaganda que é a Daniele Leduc né? que estão à frente do curso aí da faculdade é muito bacana a gente saber que Três Lagos tem faculdade enfim que as pessoas possam estudar daquilo que elas querem né? e isso é muito legal eu desejo boa sorte para vocês que vocês a Anne a... como que é o nome? a Letícia né? o Caio enfim o Luiz a todos vocês sucesso que vocês se tornem grandes profissionais no futuro o Grupo RCN é uma grande escola também está sempre de portas abertas para receber novos profissionais então a gente assim deseja muito sucesso para vocês e para todos os alunos demais alunos do curso de publicidade propaganda e jornalismo tá bom? Obrigado Ana obrigada pela recepção aí tá aí gente olha só os alunos do curso então da faculdade AM sendo finalistas nesse concurso que aconteceu no último domingo em Campo Grande oito horas e um minuto só lembrando viu Tató para a gente finalizar que hoje tem torneio de pesca né? a gente ia falar com o presidente acabou tendo imprevisto não deu para ele participar do jornal hoje porque está na correria lá no balneário público e hoje tem show com Jades e Jades no balneário viu gente? para quem gosta do torneio de pesca começa hoje quinta, sexta, sábado amanhã tem Mariana Fagundes tem Alex e Vander também enfim no sábado pela manhã tem a competição a partir de hoje uma movimentação bastante intensa no balneário e é um evento muito bacana porque atrai pessoas de fora turistas ajuda a fomentar o nosso turismo Totó pode ir o sorteio do café a gente tem um sorteio deixa para amanhã vamos fazer amanhã então? amanhã a gente vai fazer quatro sorteios de quatro convites para quem quer participar do evento Café com Negócios que vai acontecer agora neste mês amanhã a gente faz esse sorteio e a gente continua falando claro do torneio de pesca esportiva oito horas e dois minutos já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua participação para você que esteve conosco até agora a gente volta amanhã às seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia para você apoio estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira SimCart tudo por você Hospital Sipiadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícia A confiança que você...